Foi lançado um Plano Nacional de Resposta para detectar a poliomielite no Brasil. O principal objetivo é evitar que a doença erradicada no país há 32 anos volte a circular. O plano propõe ações conjuntas entre União, Estados e Municípios. Entre as medidas estão o fortalecimento da vigilância nos laboratórios para identificar possíveis surtos e assim limitar a propagação da poliomielite no Brasil. Também está prevista a capacitação de equipes de saúde e a importação e liberação de vacinas em caráter emergencial, caso a doença volte a circular no país. Na 40ª reunião da Comissão Regional de Certificação da Erradicação da Poliomielite para a Região das Américas, foi feita uma análise e a nossa região ficou considerada como uma região de alto risco para a reintrodução da poliomielite. O Plano Nacional de Resposta à Poliomielite também prevê um aumento da cobertura vacinal contra a doença. Na última campanha, encerrada no dia 30 de setembro, 65% do público-alvo foi imunizado, mas apenas 45% das crianças menores de um ano. Mesmo depois da campanha, a vacina contra a poliomielite continua disponível de graça em todo o Brasil. Existem duas vacinas, uma injetável e uma em gotinha, recomendadas para crianças menores de 5 anos de idade. A vacinação é a única forma de prevenção da doença. A nossa parte, nós estamos fazendo. E conclamar que todos possam, como nós, se associar nessa iniciativa para não deixar que a poliomielite retorne ao Brasil. Legenda por Sônia Ruberti